É a mancha, tirando isso O resto até que eu tô dando onda A Julinha tava querendo ter essa fruta O que volta lá do carro já teve que eu quero pra nós Tá falando isso E nem bem-vindo que você pediu pra eu ler Estou na página 70 dentro de você Naquela parte onde diz que o amor é Outro lugar sem te ver Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Falou com sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos Como é que tá aí? Mas de você faz tempo que não ouço nada Falou com sua voz tá tão calada Aí diz que não fala o que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Como é que tá aí?